Toda essa curiosidade que você tem pelo que eu faço Eu não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar Toda essa intensidade, buscamos identidade Mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão Pra viver assim, se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Toda essa intensidade, no qual temos nos conformado Só conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela verdade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Que não sabemos saciar Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão Pra viver assim, se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos em todos Procuramos em todos Procuramos em todos Música Música